E das pessoas se filmarem, se filmarem outras de alguém. E aí? Onde é que tem o direito autoral mesmo? Se a gente fosse pedir autorização pra cada um que tá indo com a fé, não tinha ninguém, não tinha outra cena. Mas é preciso entrar no gráfico, no mercado fonográfico.